É Samuel Camisa 9 Bateu de chapa, perna esquerda de fora da área O Vitória chegou Conduziu a bola o Gabriel Santiago e percebeu a aproximação do Samuel Rolou de lado e aí o Samuel dominou e fez o segundo movimento de finalização Inapelável para o Douglas Está na frente o Rubro Negro, está na frente o Vitória No Clássico Bavi, um para o Vitória, zero para o Bahia Vitor Vila Eu ia falar justamente o seguinte, outro detalhe que eu queria falar do lance é como Juninho É Samuel Camisa 9 Bateu de chapa, perna esquerda de fora da área O Vitória chegou Conduziu a bola o Gabriel Santiago e percebeu a aproximação do Samuel Rolou de lado e aí o Samuel dominou e fez o segundo movimento de finalização Inapelável para o Douglas Está na frente o Rubro Negro, está na frente o Vitória No Clássico Bavi, um para o Vitória, zero para o Bahia Vitor Vila Eu ia falar justamente o seguinte, outro detalhe que eu queria falar do lance é como Juninho Eu ia falar do lance é como Juninho